Em entrevista concedida na Espanha para o jornal El País, o ex-presidente Lula defendeu que os brasileiros têm uma possibilidade de comer três vezes ao dia, algo que já ocorreu no passado. Lula também criticou o desemprego e o aumento da inflação e garantiu que, caso volte para a presidência, não fará menos do que fez nos mandatos anteriores. Confira um trecho. Tudo foi desmontado. Em nome do quê? Em nome de apagar a imagem do Lula e apagar a imagem do PT da cabeça do povo brasileiro. Eu estou defendendo uma causa. A minha causa é a luta contra a desigualdade no Brasil e no mundo. Então eu quero aproveitar, enquanto Deus me dá vida, enquanto eu tenho energia, enquanto eu tenho força no meu pulmão, na minha garganta e nas minhas pernas, de lutar para ver se a gente consegue criar um mundo mais humano, mais fraterno, mais solidário, em que todo mundo tem o elementar. Tenho que construir com outras pessoas e com outros partidos, sabe, um programa para o Brasil. Eu tenho que fazer uma aliança, porque o importante não é apenas ganhar as eleições, é você governar depois. Eu não posso voltar para fracassar. E por isso eu tenho o temor. Eu tenho que voltar para fazer o Brasil recuperar o seu prestígio internacional. Eu tenho que voltar para fazer com que o povo brasileiro possa outra vez comer três vezes ao dia. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.